Bom dia, bom dia, bom dia Dando uma volta aqui pelo Gost São 8h15 A situação que está a cidade Nunca ficou desse jeito Uau Vamos dirigir com cautela Muito devagar O carro escorrega Pode ser fatal E a rua, a casa do meu patrão Caraca, meu Deus 14 anos de Irlanda Nunca tinha visto isso Olha a casa do meu patrão Como é que está Será que ele vai conseguir sair? Será que eu vou conseguir sair dessa enrascada que eu estou entrando aqui também? Olha a casa do meu patrão